Em janeiro desse ano, o governo Bolsonaro baixou um decreto extinguindo o CONCEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tem um papel fundamental de garantir a soberania e a segurança alimentar. Os povos de matriz africana estão se organizando para defender o CONCEA e também para desfazer qualquer dúvida a respeito da tradição alimentar dos povos de matriz africana e para isso estão organizando uma campanha chamada Tradição Alimenta e Não Violenta e no dia 27 de fevereiro essa campanha vai se materializar num grande banquetaço na Praça da Matriz, aqui em frente à Assembleia Legislativa. Todos estão convidados para participar desse banquetaço, conhecendo de perto a tradição alimentar dos povos de matriz africana e de como esta tradição alimenta e não violenta. E aí